Esta semana foi marcada por grandes celebrações para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo As comemorações do centenário da Corte de Contas Paulista começaram na última segunda-feira com uma sessão solene no Memorial da América Latina Um profundo senso de responsabilidade por carregar 100 anos de história O evento contou com a participação de autoridades públicas do país e do Estado que fizeram questão de felicitar a instituição centenária O Tribunal de Contas educa através de boas práticas, zela pelo cumprimento da lei É uma segurança para a sociedade Eu diria que é um tribunal de excelência, um dos melhores do país e nesses 100 anos possibilita que nós todos aprendamos com ele E uma escola que virou um aprendizado, não só para São Paulo, que tem um patamar muito elevado Mas para o Brasil também As orientações emanadas pelo tribunal acabam influenciando todo o Brasil exatamente pelo peso que tem o tribunal A celebração foi prestigiada também com presença internacional O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo soube adaptar-se a todas as fases da vida e da evolução da sociedade brasileira e da sociedade paulista É um exemplo a seguir Uma instituição, ela se impõe pela sua relevância Se ela sobrevive dentro de tantas mudanças institucionais que o Brasil muitas vezes constata e verifica é porque ela mostrou a que veio e as suas competências são exercidas em favor de toda a sociedade brasileira Ainda na solenidade, o Tribunal de Contas entregou o colar do centenário a autoridades presentes Agradeço a honraria que hoje recebo a medalha do centenário Esta homenagem é feita aos que colaboraram com a Corte de Contas ao longo de sua existência O governo do Estado de São Paulo também prestou homenagem ao TESP em um encontro no Palácio dos Bandeirantes Olha, é uma satisfação esse encontro aqui no Palácio dos Bandeirantes O Tribunal completa 100 anos, é um órgão relevante na administração no seu papel de um órgão de controle de contas A homenagem é uma retribuição pelo trabalho que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo faz e vem fazendo, contribuindo para a gestão pública de maneira que a gente seja capaz de dar conta e dar as melhores respostas frente ao desafio que nós temos Nós temos o reconhecimento do Tribunal pelo Poder Executivo, pelo governador que está nos oferecendo esse almoço do Estado de São Paulo e também temos conselheiros de vários tribunais de contas do país O nosso tribunal é uma referência na fiscalização dos recursos públicos Eu penso que a presença desses conselheiros do país todo aqui nesta comemoração O convite do governador para esse almoço é no sentido de privilegiar realmente uma instituição que tem essa missão Os conselheiros e a Procuradora-Geral de Contas foram agraciados com a Gran Cruz da Ordem do Ipiranga a mais alta honraria concedida pelo Estado de São Paulo O Tribunal de Contas, no seu papel, por meio do Ministério Público, por meio dos conselheiros, dos seus órgãos técnicos Nós todos fazemos parte desse todo e temos um objetivo comum, bem servir a população É importante, são órgãos independentes, mas que tem que ser harmônicos E é assim que funciona aqui em São Paulo e em grande parte do Brasil Já os conselheiros Dimas Ramalho e Sidney Beraldo receberam a medalha Bandeirantes O sentimento é de que eu sou a sequência dos que vieram E o compromisso é plantar para aqueles que virão Se você consegue trazer ideias inovadoras, com certeza você deixa um legado importante Essa é a nossa tarefa O encerramento das comemorações foi na quarta-feira na Sala São Paulo Com o lançamento do documentário TCCESP 100 Anos de Cidadania É um documentário que entra para a história Para todos aqueles que queiram conhecer um pouco mais deste instrumento Que é o controle externo, aliado à história do Tribunal de Contas A importância daqueles que fizeram o Tribunal, chegaram 100 anos com tanto prestígio A celebração contou ainda com apresentações da USESP Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo E do coral do TCE, que foi retomado para as celebrações do centenário O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo agora é centenário